Eu não vou me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar A sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais amor Junto com os anjos cantar eu vou De gravureiro que se entregou Ele vem, Ele vem Eu não vou me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar A sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Quem estiver pronto com Ele irá Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Ele virá Num piscar Te olhar E quem estiver Pronto com Ele irá Na Sua glória Com Ele morá Ele vem 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 Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Então vem Tchau 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 Tchau